A presidência solicita que as deputadas e as deputadas façam seu registro biométrico no terminal e, para tanto, aperte o comando registrar. Presença. Deu certo. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa recebendo a seguinte correspondência. Petição encaminhada por 760 agentes de segurança socioducrativa do Estado requerendo a regulamentação legislativa adequada e célere para a transformação dos cargos ocupados pelos agentes socioducrativos efetivos e a realocação desses servidores para os quadros de agentes de segurança penitenciário a fim de compor a estrutura organizacional da Polícia Penal do Estado. Esse cara está transformando cargos efetivos de agentes socioducrativos e agentes de segurança penitenciária. É raciocínio. Tem duas, então, eu transformo o soldado em coronel. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Requerimentos 4.650 e 4.725, em turno único, de autoria da Comissão de Direitos Humanos. Em votação, requerimentos. Os senhores deputados com aprova, permanecem com 50. Aprovado. Requerimento 4.669, 2020. Em turno único, de autoria do deputado Rafael Martins. Em votação, requerimentos. Os senhores deputados com aprova, permanecem com 50. Aprovado. Requerimentos. 4.729 e 4.752, em turno único, de autoria do deputado Bruno Engler. Em votação, os requerimentos. Os senhores deputados com aprova, permanecem com 50. Aprovado. Passa-presidente do trabalho do deputado João Leite, considerando os requerimentos de minha autoria de segunda fase. Em votação, os requerimentos, números 4.634 e 4.730, de 2020, em turno único, de autoria do deputado Sargento Rodrigues. Em votação, os requerimentos. Deputado Coronel Sando, deputado Sargento Rodrigues, deputado João Leite, estão de acordo, permanecem com 50. Enquanto estão aprovados os requerimentos, devolvo o comando dos trabalhos ao presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Sargento Rodrigues. Agradeço, deputado João Leite, mas devolvo a presidência à vossa excelência, aliás, antes, porém, deputado João Leite. Passa-se a terceira fase da ordem do dia e compreende o recebimento da discussão e a votação de proporções da comissão. Passo à presidência do trabalho do deputado João Leite, considerando os requerimentos de minha autoria. Tem a palavra, vossa excelência. Presidente, eu vou primeiro fazer a leitura desses aqui e deixar os últimos dois requerimentos por último, porque eu sei que haverá encaminhamentos da votação. Primeiro requerimento, o deputado que subscreve requer, nos termos regimentais, seja encaminhado à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, seja justo, pedir de providência para que sejam cumpridas as obrigações impostas pela Lei nº 18.015, de 2019, de autoria deste deputado, e sejam fornecidos aos policiais penais os equipamentos básicos necessários ao exercício da função e, por consequência, a segurança dos mesmos, tais como arma de fogo, colete balístico, algema e chave de algema. Nesses termos, diante do exposto, conto com o apoio dos pares. Esse é o primeiro requerimento. O segundo requerimento. O deputado que subscreve requer, de vossa excelência, seja encaminhada à Governadoria do Estado e à Polícia Civil de Estado de Minas Gerais, pedido de providência para determinar o imediato e reforço do efetivo policial da Delegacia e da Polícia Civil de Itamarandiba, tendo em vista que, atualmente, esta conta com apenas um delegado e quatro investigadores. Outro requerimento. O deputado que subscreve requer, de vossa excelência, seja encaminhada à assessoria do Núcleo de Correição Administrativa da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, pedido informações sobre a existência de órgão correcional descentralizado, especificamente no município de Pozo Alegre, onde servidores indicados pelo então diretor Rodney Dantas Pinto estariam trabalhando. Saliente-se que, em 17.02.2019, três diretores do Presídio do Sul de Minas, dentre eles o senhor Rodney Dantas Pinto, foram afastados por ordem da Justiça e a possibilidade de haver servidores indicados pelo mesmo na Corregidoria Local tem gerado preocupação quanto à lisura e transparência de procedimentos ali instalados. Esses diretores, deputado João Leite, foi objeto de audiência pública aqui, denúncias gravíssimas em relação a eles na Comissão de Segurança Pública. Nós encaminhamos para a área correcional da Secretaria e também para o Ministério Público. Posteriormente, a Justiça determinou o afastamento deles e deparamos com essa situação. Outro requerimento. Seja realizada audiência pública de convidados para proceder à entrega dos diplomas referentes aos votos e congratulações com os policiais militares. Viviane Catarina M. Pinto, o cabo PM Edson Geraldo da Silva Júnior, cabo PM, e Marcilaine Rodrigues da Silva do Carmo, segundo sargento PM, todos responsáveis por atuações que, para além do profissionalismo, demonstraram o espírito de oitar a cooperação e servir e proteger a população mineira. A cabo PM Viviane e o cabo PM Edson atenderam uma gestante, com fortes dores, e realizaram, ou melhor, auxiliaram o parto dentro da base comunitária que se encontravam levando, posteriormente, a recém-nascida maternidade. Já, segundo sargento Marcilaine, amamentou uma criança filha de vítima da Lei Maria da Penha, que se encontrava com fome no interior da Delegacia de Mulheres. Então, são ações, deputado João Leite, que merecem aqui o nosso reconhecimento público. A sargento, nós fizemos questão de postar a foto dela, fardada nas nossas redes sociais, deputado João Leite, inclusive no Instagram e Facebook, ela abriu a gandola da sua farda e amamentou a criança dentro da delegacia, atendendo uma ocorrência de Lei Maria da Penha. Ou seja, é uma demonstração não só de profissionalismo, de retidão, de carinho e de amor. Então, uma sargento, que é também mãe, foi atender a sua ocorrência e viu a situação da criança. Não pensou duas vezes, deputado João Leite. Agiu muito além, muito além da sua atividade profissional, como na prevenção e repressão ao crime. Foi muito além. É essa instituição tão valorosa, tão honrada, que nós, deputado Coronel Santos, temos orgulho de pertencê-la e é mais do que justo. Primeiro, a dupla de cabos, Cabo Catarina e o Cabo Edson, que auxiliaram dentro da base comunitária uma mulher que estava em trabalho de parto. Auxiliaram, conseguiram fazer com que a criança nascesse, viesse de forma tranquila. E depois, essa outra. Então, são dois momentos que precisam. Então, para uma economia processual aqui da comissão, marcaremos a mesma data para que possa ser entregue. E, quem sabe, inclusive, podemos até convidar a comissão de mulheres da Assembleia para participar e ver a grandeza dessa instituição, como é que ela funciona nos 853 municípios, 24 horas por dia. Esses são os primeiros requerimentos, deputado João Leitinho. Os outros dois aqui, eu sei que terá um encaminhamento mais caloroso. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez. Deputado Coronel Sando, deputado Sargento Rodrigues, deputado João Leitinho, se fere de acordo, permaneça como se encontra. Estão aprovados os requerimentos. Continua com a palavra o deputado Sargento Rodrigues. Os outros dois requerimentos, foi até muito providencial, havendo o deputado Coronel Sandro, para, na condição de suplendo dessa comissão, participar dos trabalhos. O primeiro requerimento, e seja encaminhado ao Procurador-Geral de Justiça, pedido de providência para que instaure enquete policial contra o senador Cid Ferreira Gomes, com a finalidade de apurar o possível cometimento de crimes durante a ação do mesmo, na data de 19 de 2 de 2020, quando, ao pilotar uma reta escavadeira, tentou furar um bloqueio feito por policiais militares do 3º Batalhão, sediado no município de Sobral, no Ceará. O senador Cid Gomes organizou uma ofensiva com os policiais militares. Quando eu falo organizou, é porque realmente ele fez de forma planejada, premeditada. Ele organizou, inclusive, populares para a utilização de um trator, que me parece, inclusive, uma reta escavadeira, não sei se é da prefeitura ou de alguma empresa particular, que reivindicava um aumento salarial, utilizando-se a princípio de reta escavadeira de propriedade da prefeitura de Sobral, onde seu irmão Ivo Gomes é prefeito. Conforme vídeos compartilhados na internet, encontrava-se no local, além dos policiais militares, muitos parentes, esposos e filhos, todos atrás do portão, que o senador tentava derrubar, colocando a vida dos membros em perigo. Assim, diante da gravidade ocorrida, que poderia ter ensejado, inclusive, a ocorrência de inúmeras mortes, quanto com o apoio dos pares dessa comissão. O segundo requerimento, o deputado que subscreve requer de V. Exª, os terrenos regimentais, seja encaminhado ao presidente do Senado Federal, aos membros da mesa e aos demais senadores, com exceção do senador Cid Ferreira Gomes, pedido de providência para que sejam apuradas as circunstâncias da ação do senador Cid Ferreira Gomes, realizada em dia 19 de 2 de 2020, no município de Sobral, será para fins de possível perda do mandato por falta de decoro parlamentar e constatado o abuso das prerrogativas assegurado ao mesmo. No dia 19 de 2 de 2020, o senador Cid Ferreira Gomes organizou uma ofensiva contra policiais militares que reivindicava um aumento salarial, pilotando uma reta escavadeira. Tentou furar o bloqueio feito por policiais militares do 3º Batalhão, sediado no município de Sobral. No local, conforme vídeos compartilhados na internet, encontravam-se, além dos agentes, muitos parentes, esposas e filhos, todos atrás do portão que o senador tentava derrubar, colocando a vida dos mesmos em perigo. Salienta-se que, ademais que a reta escavadeira utilizada pelo senador seria, a princípio, de propriedade da Prefeitura de Sobral, onde seu irmão Ivo José é prefeito. Assim, diante da gravidade do exposto, conto com o apoio dos padres. Eu queria, deputado João Leite... Está em votação. Para encaminhar. Para encaminhar. Antes mesmo de... A palavra ao autor, deputado Sargento Rodrigues. Eu fico com muita vontade para tratar desse tema, deputado também, Coronel Sando. Talvez eu, um pouco mais, por ter, em 97, participado de um movimento aqui da Polícia Militar por melhores salários. Mas esses dias, de ontem para hoje, deputado Coronel Sando, a gente vai pensando algumas coisas e vai tentando fazer algumas... trazer para a reflexão algumas situações que nós vamos vivenciando no dia a dia. Quero aqui, deputado João Leite, dizer que esse episódio gerou inúmeros comentários. Um deles, do senhor Roberto Freire, o primeiro a ir no Twitter e dizer que aquilo era algo terrível, que aquilo não poderia acontecer e que aquilo poderia causar um impacto nos outros estados e que o governador não poderia ceder as pressões. Mas eu fico perguntando, e quando é um projeto dos membros do Judiciário? Como é que é tratado isso? Será que o senador Cid Ferreira Gomes teria coragem de pegar uma reta escavadeira e entrar para dentro do Supremo Tribunal Federal quando o Supremo encaminhou o projeto de lei tratando dos 16.38? Será que a indignação dele é a mesma? E aqui, deputado João Leite, eu vou trazer à tribuna desta tarde o manifesto do deputado federal Mareiringe, aqui do PDT, do PDT de Minas Gerais, simplesmente dizendo que aquilo era atuação de milícia no Ceará, que o senador foi atacado nas suas prerrogativas e um monte de baboseira disse o deputado federal Mareiringe. Infelizmente, deputado João Leite, eu saí desse partido porque ele é um puxadinho do PT, saí porque é um puxadinho do PT, quando eu tive a certeza do deputado Coronel Sando, eu falei, é hora de sumir desse lugar e aí está constatado a manifestação. O deputado federal esqueceu, esse Roberto Feira esqueceu, esse vagabundo desse Cid Ferreira Gomes, vagabundo, não tem outro nome, será que ele esqueceu que poderia cometer uma carnificina, deputado João Leite, e em que Pérez está aqui tentava derrubar o muro, não, derrubou. As imagens mostram clara. Agora, ele disse, deputado Coronel Sando, eu vou dar cinco minutos, a pergunta que eu fiz aqui na entrevista, deputado João Leite, que eu dei ali no, naquele visão, antigo visão parlamentar, que nós tínhamos aqui o quadro, a pergunta é o seguinte, o senador é oficial de justiça para cumprir uma ordem judicial de reintegração de posse ou desocupação do prédio público? Não. O senador estava ali agindo conforme determina a lei? Não. O senador era uma autoridade, ele era um coronel da polícia militar? Não. Ele era os promotores de justiça? Também não. Ou seja, as informações é que ele estava licenciado. Mas aí, deputado João Leite, fica claro ali, eles acham que são donos da cidade Sobral, tanto é que o irmão é prefeito, ele e esse outro pilantra, vagabundo, chamado Ciro Gomes, que é outro vagabundo, que acha que são coronéis lá do Ceará e que ainda tem espaço para isso, na política, acha que são donos do Ceará. É o mesmo que falou que ia receber o Moura a bala. É o mesmo. Você vê a impetulância e a arrogância desses dois, desses dois coronéis lá, lá do Ceará. Então, deputado João Leite, esse requerimento, o que a gente gostaria aqui é o seguinte, mas e os policiais militares? Já tem gente demais para punir. Já tem Ministério Público, já tem a Corredito da Polícia Militar, já tem, infelizmente, a turma da esquerda, já tem a imprensa massacrando eles. E aí, qual providência nós vamos tomar contra o senador? Ele cometeu uma série de crimes. Eu não tenho dúvida nenhuma que os policiais, naquele ato do Revide, agirem legítimo a defesa própria de terceiros. É fato. Tanto assim o E, deputado João Leite, que a Associação dos Juízes Federais do Brasil, assim também entenderam. São associação de juízos. Talvez conheçam, acredito eu, conheçam muito mais de direito do que esse deputado. Manifestaram e pediram ao Procurador-Geral de Justiça que denuncie o senador. foram muitos crimes cometidos ali contra os policiais militares, contra as esposas. Você já imaginou, deputado Coronel Sando, se é V. Exª que está ali na condição de policial militar com a sua esposa ali com seus filhos. Olha, o tiro era na testa. Eu dava tiro nele, era na testa. Que aí eu tenho certeza que eu não ia continuar vomitando as rasneiras que ele anda vomitando aí. Então, com enorme satisfação que eu apresento esses dois requerimentos. Um, pedindo a cassação do mandato do senador por quebra de decoro parlamentar, uma série de crimes. E o outro, pedindo ao Procurador-Geral da República que instaure o incompetente inquérito para apurar os crimes cometidos pelo senador. porque em relação aos policiais militares já tem um punhado preso. Mas quem prendeu o senador? O senador estava em flagrante delito e os crimes eram inafiançáveis. Eram inafiançáveis porque o deputado e o senador só podem ser presos em flagrante delito por crimes inafiançáveis. Faltou alguém dizer senador, só está preso em flagrante. Por quais crimes? Por crimes de tentativa, por diversos crimes de tentativa de homicídio, por uma série de crimes cometidos. Ele planejou, foi premeditado, é duplo e triplamente qualificado os crimes, deputado João Leite. Ele faz vídeo, ele fala que está indo para lá porque ele acha que o prefeito da cidade, que é irmão deles, são os donos do Ceará. Então agiram como se fossem cangaceiros. Eu acho que os cangaceiros a gente tem até mais respeito por eles. Mas agiram como verdadeiros cangaceiros. o Cid Gomes e o seu irmão, o Boca Porca, mais conhecido como Ciro Gomes. Uma vergonha. Uma vergonha. O Senado tem um homem daquela estipe, na qualidade de senador, uma vergonha para o país. Nós temos que cobrar, deputado Coronel Sando, temos que exigir a abertura do inquérito e temos que cobrar dos senadores para que abram o processo de cassação do senador Cid Gomes. São esses os encaminhamentos, deputado de ouvinte. para encaminhar. Uma palavra para encaminhar o deputado Coronel Sandro. Obrigado, senhor presidente. Deputado Sargento Rodrigues, eu até gostaria de solicitar para que eu pudesse assinar esse requerimento também, que eu vou assinar com muita honra e prazer. o farei daqui a pouco, após o meu pronunciamento. Inicialmente, deputado João Leite, a gente tem que destacar que a capitania hereditária do Ceará, ela pertence a dois donatários que se apossaram dela. Não a receberam legitimamente, se apossaram dela. Um é chamado Ciro Gomes e o outro é chamado Cid Gomes. Dois psicopatas que estão na política brasileira há muito tempo dando trabalho para as pessoas de bem. Então, esses dois psicopatas agem em comum acordo. Cid Gomes, senador licenciado, achou que, como eles se intitulam donos do Ceará, da capitania hereditária do Ceará, ele deve ter imaginado assim, eu vou lá, vou levar uma reta escavadeira, vou botar medo e aqui os PM vão recuar, eu vou resolver o problema e saio como herói. Só que ele esqueceu de um detalhe, policial militar não recua. E o que aconteceu? Reagiram em legítima defesa e sentaram o tiro naquele vagabundo. Deveria ter dado muito mais tiro. E, lamento que o irmão dele, que é um cagão, só conversa viado, não foi lá. Poderia estar lá também para tomar tiro. Ô, vagabundo, Ciro Gomes, por que você não foi? E agora, criaram todo um clima de que os policiais militares do Ceará é que atiraram no senador. Ô, mas atirou por quê? De graça? Não, ninguém atira e ninguém de graça, não. Atiraram para parar aquela reta escavadeira que ia fazer uma carnificina ali, matando policiais militares, mulheres de policiais militares, filhos de policiais militares. Então, fico muito feliz de poder assinar esse requerimento aqui, pedindo à Procuradoria-Geral da República que tome as providências criminais contra esse bandido, Cid Gomes é bandido, deveria ter sido preso em flagrante. E ao Senado, que é a casa legislativa a qual ele pertence, que adote as providências de acordo com o regimento lá para que seja apurada a falta dele pelo decoro parlamentar. Se possível, caçar o mandato desse safado. ele não merece ser parlamentar no Brasil. Ele não merece a consideração das pessoas de bem. E olha, policiais militares do Ceará, vocês reagiram naquele momento com a força proporcional à agressão. Aliás, desproporcional, porque para parar uma reta escavadeira tinha que ser um tiro de canhão, mas não tinha canhão ali. Então tem que dar tiro com a arma disponível no momento. agiram em legítima defesa. Só que no Brasil há todo um clima, deputado João Leite, os vossos excelentes sabem muito bem disso, deputado Sergento Rodrigues, que está há mais tempo aqui no parlamento. Há um clima em que a imprensa participa e o errado é que é o certo. Então, todas as redações de jornais, TVs e rádios, lamentavelmente, com os jornalistas que nós temos formados nos últimos 40 anos, eles foram formatados em torno de uma militância de esquerda e qualquer coisa que saia desse padrão ele tem que inverter a notícia. É o que fizeram. Transformaram uma reação de defesa numa agressão e dando ouvidos aos dois psicopatas donatários da capitania hereditária do Ceará e, legitimamente, diga-se de passagem, dando eco às suas informações pelo mundo jornalístico afora. E pior ainda, deputado Sergento Rodrigues, chegaram ao cúmulo vários jornais, várias revistas, a culpa é do Bolsonaro. Gente, o que esse homem está levando de culpa nesse Brasil se bater uma borboleta e caiu lá no Japão é esse Bolsonaro que está matando borboleta no Japão? Assim, está uma insanidade doentia, uma mente de esquerda perderam a eleição. É claro, deve estar faltando dinheiro no bolso, faltando dinheiro no cofre, as ONGs estão sufocadas, a companheirada está sem espaço e não tem dinheiro para pagar as mortadelas para as manifestações. Esse povo está doido. Então, é isso que está acontecendo. Gente, Polícia Militar do Ceará tem o meu respeito. Cid Gomes e Ciro Gomes não representam o Ceará. São dois psicopatas que não contribuem para o progresso do Brasil e muito menos para o respeito àquelas classes que merecem. E policial militar, aliás, todos os policiais merecem, porque nos protegem. Dia e noite, não importa o clima, estão lá para dar a sua vida por nós. Então, fica aqui, viu, deputado sargento Rodrigues, vou fazer a assinatura agora com muito prazer para processar esse safado desse Cid Gomes e para que o Senado tome alguma providência contra ele. Em caminho para aprovação o requerimento apresentado por V. Exª e agora por mim também que estou assinando. Obrigado. Muito obrigado, coronel Sandro, deputado coronel Sandro. Eu queria encaminhar também de maneira favorável, isso é um, é o início, né, da vida de um policial ou de um soldado. Eu fui soldado do Exército. Qual que é a chance de alguém entrar no quartel? Eu estando de guarda. Meu comandante, ele era categórico. Ninguém entra, ninguém entra, não pode ter acesso ao paiol, os armamentos, os armamentos do do quartel, isso é algo assim impensável. Depois com um filho de policial também. Meu pai criou cinco filhos com soldo. da Guarda Civil do Estado de Minas Gerais com dificuldade e aí fazendo bico para criar a gente. Ficamos todos grandão, assim que meu pai trabalhou demais. Meus irmãos são todos grandes. Ele foi um lutador e só de pensar que naquele quartel tinha os filhos dos policiais também, eu me coloco imediatamente no lugar da família do policial que está lutando para ter uma condição melhor para os seus filhos. É lamentável o que aconteceu. Eu queria provocá-lo, deputado Sargento Rodrigues, coronel Santos também, há um tempo atrás nós tivemos o Fórum Nacional das Comissões de Segurança Pública. Vossa Excelência foi o secretário-geral deste fórum, nos juntamos ao Cabo Maciel, fomos a Manaus com o delegado também do Espírito Santo, Gilcinho, Gilson, lá do Espírito Santo, porque eu vi pouca manifestação de defesa dos policiais e de dar uma aula de que policial, soldado, quem está na guarda do quartel não entrega o quartel de maneira nenhuma, é impossível. eu queria sugerir contato de vocês, do presidente, com os presidentes das Comissões de Segurança Pública dos outros estados, fazer uma manifestação forte em relação a essa questão. Eu não vejo, eu posso estar equivocado, talvez o deputado Sargento Rodrigues e o coronel Santos tenham informações, uma manifestação da Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, não vi, eu vi isolado um policial ou outro que exerce o mandato de deputado se manifestando, mas não teve uma coisa conjunta, quem sabe, para voltarmos com aquele Fórum Nacional das Comissões de Segurança Pública e uma manifestação bem forte do país, uma visita do Fórum das Comissões ao Procurador-Geral e bater forte nisso e dar uma aula. O quartel é impenetrável. Se o policial deixou entrar no quartel, ele tem que ser punido. Portanto, essa é a minha manifestação e entendo que pertence a vocês dois esse requerimento, apesar de ter sido soldado e filho de policial também, eu me sinto atingido também pelo que o senador fez um senador da República fazer um papelão desse com os familiares e os policiais e tentar invadir um quartel da Polícia Militar, nós estamos perto do fim. Lamentável. Então, encaminho também favorável, está em votação o deputado Conel Sandro Assina, o deputado Sargento Rodrigues, eu encaminho favorável também, estão de acordo, permaneço como se encontram, estão aprovados os requerimentos, cada um por sua vez, devolvo o comando dos trabalhos ao presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Sargento Rodrigues. Obrigado, deputado João Leite, agradecemos também ao deputado Coronel Sandro, o requerimento está aprovado, os dois requerimentos, deputado Coronel Sandro, acredito que vossa excelência também estaria aí à tarde, devemos levantar as nossas vozes aqui na tribuna na tarde de hoje e quero contar com o apoio de vossa excelência aqui na tribuna, vamos inclusive também contar com outros colegas deputados da Segurança Pública. Eu estou aqui, deputado Coronel Sandro, deputado João Leite, será que o Cid Gomes pegaria a reta escavadeira e ir lá no STF para dizer que os ministros ganham 39.700? é fácil. Os ministros do STF diziam, falaram assim, não, é proibido fazer greve. Tá. E qual que é o dispositivo que vai reajustar o salário? Não, não tem não. É a vontade do governador. E aí, deputado Coronel Sandro, vossa excelência não sabe da pior, deputado João Leite. Ontem eu fiz contato com o soldado Noélio, deputado estadual do Ceará. Mas se vossa excelência tiver a curiosidade de entrar na página da Assembleia, do Ceará, o que tem de deputado do PT, PDT e PSOL eleito, eu vou te falar um negócio, viu, João? É triste, e do PSB, lá, deputado João Leite, são 46 parlamentares, 38 na base. Dos 46, 38 na base. Fiquei ontem 20 minutos conversando com o deputado estadual o soldado Noélio. A esquerda opata tomou conta lá do Ceará. E aí, o que eles estão propondo, deputado João Leite? Para votar uma emenda constitucional proibindo a anistia. Está na pauta deles lá. Eles vão votar a recomposição da perda inflacionária dos policiais, mas vão votar junto uma proposta de emenda constitucional. E eu falei com ele, vá para a trincheira, lute, 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 até Cordeiros virar leões. Não é? Então, eu falei, não deixe isso passar da forma que está. Então, é lamentável, lamentável que você vê um corajoso senador fazer isso. O próprio deputado federal, Mário Erinja, será que ele votou contra o aumento do Supremo? os 16,38, que quando questionou, quando questionou a Câmara, quando questionaram os ministros, o Supremo, sete ministros falaram assim, não, isso aí não é aumento, não, isso nem é reajuste, não, é recomposição da perda inflacionária. É o mesmo que está acontecendo lá no Ceará. Agora, eles querem que policiais vão para a rua com o sacrifício da própria vida, que é a única, a única que faz o juramento, deputado Coronel Santos, com o sacrifício da própria vida para ganhar 3.500 reais e não pode reivindicar. Não pode. Porque tem gente que fica assim, é, mas esse povo da polícia, mas não é. Você entrega e é a sua vida. Eu vi aqui uma asneira aqui, dita que eu rebati do deputado doutor Jean, ah, mas os outros também morrem. Ele falou, olha, peraí, todo ser humano morre, agora em razão da função, aí a situação é muito diferente. É muito simples. Pega quantos homicídios ocorreram contra profissionais de educação nos últimos 20 anos. Em razão da profissão, dentro de sala de aula, dona aula, eu não conheço nenhum. Alguém aqui conhece, deputado João Leite? Homicídio? Aí você pega de policial. Eu tenho a relação lá desde 2003. Já está chegando aproximadamente aos 200. De 2003 até agora. Eu tenho nome por nome. Nome do policial civil, do policial militar, do agente, do policial penal. Então, é uma atividade profissional. Agora, para o ministro do Supremo é fácil. Eles votaram internamente, caminharam para o Congresso, falando, nós temos direito a 16.38. Mandou. Aí, cadê o deputado federal, Mário Erinja? O bravão, o machão, para falar, eu não voto, não. aqui, em Minas Gerais, deputado Coronel Santos, nós tivemos aqui o resultado do contra-cheque do promotor Leonardo Tavares, o famoso miserê, 85, 90 mil reais. Pergunta se ele faz greve. Agora, pergunta se os deputados votam a conta. Também não votam, não. cadê a braveza? Aí me vem o cara com a reta escavadeira, pega ele, manda ele pegar a reta escavadeira e ir lá na Procuradoria Geral de Justiça do Ceará se ele vai. Ele não vai. Um promotor ele não vai mexer. Com o juiz ele não vai mexer. Agora, são servidores lá, réis mortais, então eu pego a reta escavadeira e vou lá. Vou lá matar os policiais, matar os esposos, os filhos, bem colocado aqui, deputado Coronel Santos, vagabundo desse senador, um vagabundo desse não merecia ser senador da República, devia ter vergonha. Ela agiu como um cangaceiro, talvez cangaceiro, eu estou até ofendendo o cangaceiro. O cangaceiro tem muito mais honra do que essas famílias desses Gomes, desse Cid Gomes lá do Ceará. O cangaceiro tem muito mais honra do que eles. que, pelo menos, eram cabra machos. O tal do Ciro Gomes disse que se o Moro fosse lá, que ele ia receber a bala. Bravata para a imprensa publicar, para ficar na mídia. Só bravata. mas que pena, viu, deputado Coronel Santos, se eu estou ali entricheirado, na condição de sargento, entricheirado ali, com a minha esposa e os meus filhos ali dentro do quartel, o tiro era na testa. Não tinha outro lugar, não, era na testa. Legítima defesa própria de terceiros. e era menos um lixo dentro do Senado. Menos um lixo. Então, quero aqui, deputado, deputado João Leite, agradecer, vossa excelência, pelo voto favorável, agradecer a presença do deputado Coronel Sandro e que nós faremos um desabafo maior, será da tribuna, da Assembleia, hoje, às 14 horas, porque lá nós teremos a reunião sendo transmitida ao vivo. Agradeço a presença de vossas excelências e a contribuição para a aprovação das matérias constantes na pauta. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para as reuniões extraordinárias com a ata já publicada. Determine a lavatura da ata e encerre o nosso trabalho. Muito obrigado. Obrigado.